A gente vai aprender um patê de picles delicioso, igualzinho daquela lanchonete famosa. Fácil, rápido e delicioso. Bora para a receita? Olá, eu sou Eliana Carvalho e hoje vou passar para vocês uma receita deliciosa de um patê de picles. Eu vou precisar de uma xícara de extrato de soja, mais ou menos uns 300 gramas de pepino em conserva cortado, 250 ml de água, 300 ml de óleo. Apenas isso. Vou colocar a água no liquidificador e o extrato de soja e vou bater. Vou adicionar aos poucos o óleo. Já batemos um pouco até ficar um pouco mais consistente. Agora eu vou colocar os pepinos. Pepino em picles é a mesma coisa? Sim, pepino em conserva. Essa é a consistência do nosso patê de picles. Lembrando, se você quiser mais salgado, você pode adicionar. Eu não coloquei porque o pepino já é um pouco salgado, mas vocês podem botar sal ao teu gosto. Para comer com um pãozinho, com uma torrada? Uma torrada, um salgadinho, uma coxinha, um pãozinho de queijo. Esse patê de picles, pessoal, fica igualzinho daquela lanchonete famosa, hein? Faça que você vai adorar. E agora, mãe, vamos provar? Com certeza. A nossa receitinha já está pronta. Agora o João vai provar. Patê de picles fácil de fazer, hein? Muito fácil, rápido, delicioso. Que consistência bonita, hein? Espero que vocês gostem e façam aí para o lanchinho da tarde, cafezinho da manhã. Esse aqui é um dos meus preferidos, né? Eu nem precisava provar, mas já que tem que provar, a gente pode. Parece uma maionese, né? Com um gostinho de picles no final. E junto com o nosso pãozinho de hora ainda, né? Pãozinho aqui do canal, tem a receita. Pãozinho de hora para novos, verdinho. Muito bom também. Pessoal, patê de picles, igualzinho da lanchonete famosa. Se você gostou dessa receita, se inscreve no canal para continuar acompanhando aqui as receitas e segredos da avó Eliana. Né, mãe? E deixa aquele like. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.